Boa tarde galera, olha aí ó, bujão, botijão de gás aí a 120 reais, comprei hoje então aí é uma nova técnica de assar, frango, lombo, pra economizar aí ó tô gastando aí um saquinho de carvão só, olha que beleza aí ó, um chestzinho aí ó, comprado na promoção do açaí final, depois do final do ano, aí aqui o Leloman vai desfrutar aí por alguns dias aí pra economizar né infelizmente não posso convidar ninguém, olha que beleza, tá só o ouro o tempero tá show de bola viu um abraço aí, fica só na, com a água na boca, tchau